Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na RH Academy e hoje eu vou te explicar como que um tomate me ajudou a ser mais produtivo. Sim, um tomate conseguiu me ajudar a fazer com que eu realizasse todas as tarefas que eu precisava realizar nessa semana. Essa semana foi bem corrida, quase que eu não tive tempo de gravar um vídeo novo aqui para o RH Academy e a partir daí eu precisei pesquisar alguma dica, uma tarefa de como que eu poderia ser mais produtivo, ou seja, aproveitar melhor o meu tempo e um tomate me ensinou um truque muito legal. E antes da gente falar sobre essa técnica milagrosa aí do tomate, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal caso você seja novo por aqui. Toda semana tem sempre um vídeo novo falando sobre gestão de pessoas, liderança, enfim, autodesenvolvimento, carreira e etc. E isso também é muito importante porque ajuda o canal a crescer e aparecer para outras pessoas que assim como você também se interessam por esses temas. Se você tiver qualquer dúvida também, você pode comentar aqui embaixo e utilizar a hashtag RH Academy Responde que eu vou produzir também um vídeo respondendo as perguntas da audiência que me assistem e as pessoas que se interessam por esse tema ou enfim, que tenha alguma outra dúvida aqui no RH Academy, beleza? Então vamos lá. Como que um tomate me ajudou a ser mais produtivo? Antes de mais nada, não foi um tomate em cima, sim uma técnica do tomate ou a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro foi desenvolvida por um italiano chamado Francesco Cirillo, se não me engano, ou Francesco, como deve ser falado na Itália. E ele era um estudante também lá na década de 80 e ele precisava aproveitar melhor o tempo de estudo dele. E a partir daí ele desenvolveu essa técnica Pomodoro, ou técnica do tomate, que levou esse nome porque ele pegou um cronômetro, de um cronômetro culinário, daqueles que é um tomate, assim, que as pessoas giravam, marcavam o tempo e deixavam do lado do fogão antes dos fogões não terem cronômetros para, enfim, marcar o tempo lá dos seus alimentos, enfim, dos seus bolos e etc. E qual que é a lógica básica da técnica Pomodoro, da técnica do tomate? Você vai pegar um... e aí você não precisa comprar um cronômetro de tomate, você já deve ter um no seu celular, que muito provavelmente é onde você esteja assistindo esse vídeo aqui, tá? Mas como é que você vai fazer? Você vai marcar um tempo de 25 minutos no cronômetro do seu celular e vai colocar ele em contagem regressiva para daí começar a realizar as suas tarefas. Lógico que antes de você chegar e marcar esse tempo aleatório, você vai fazer uma lista de todas as tarefas que você precisa realizar naquele dia, naquele período, né? Tudo que você tem que fazer, assim, em tarefas, uma listinha à mão mesmo, num caderno. Depois disso, você vai então pegar o seu celular e marcar um tempo de 25 minutos e colocar o cronômetro para rodar decrescente, né? Dos 25 para o zero e começar a realizar as suas tarefas. Você vai eliminar também todas as fontes de distração, WhatsApp, enfim, fechar o navegador, Facebook e etc. Menos o YouTube, continue na RG Academy. E aí você vai começar a realizar as suas tarefas. Enfim, você vai trabalhar e não vai se preocupar com o tempo. Depois de passado esse tempo aí dos 25 minutos, obviamente, seu despertador ali, enfim, seu cronômetro vai tocar. E aí você vai pegar ele, vai zerar e vai checar quantas tarefas da sua lista você realizou. Se você realizou, enfim, uma, duas, não tem problema. No começo é assim e foi bem assim que aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu precisei focar bastante na produção de algumas aulas, na produção de conteúdo para o site e para outras consultorias que eu trabalho e também nos estudos que eu tinha essa semana, uma carga de leitura enorme. Mas aí o que vai acontecer? Depois que você realizou as suas tarefas, você vai marcar, vai fazer um intervalo de 5 minutos e vai começar um novo pomodoro, enfim, um novo tomate, ou seja, mais 25 minutos de trabalho ou de estudos, enfim, de realização de qualquer outra atividade focada naquilo que você precisa. Mesma lógica, você vai fazer tudo o que você tem que fazer e depois que acabam esses 25 minutos, você vai lá e checa as suas tarefas, o quanto você evoluiu. Quando você fizer 4 vezes esse ciclo de 25 minutos, e com pausas, ou seja, vai fazer 25 minutos, uma pausa de 5, 25, uma pausa de 5, você vai fazer 4 vezes isso. Na quarta vez, você vai fazer uma pausa grande, uma pausa de 15 a 20 minutos. Vai fazer um bom intervalo aí para descansar, enfim, dar uma caminhada, uma arejada na cabeça, comer um lanche, alguma coisa, e aí você volta e recomeça o ciclo do pomodoro, da técnica pomodoro. Ciclos de 25 minutos com intervalos de 5 minutos para descanso. Você, assim, não faz ideia de quanto que isso ajuda a realizar várias tarefas e tornar o seu dia, enfim, o seu período de tempo de trabalho, o de estudo, muito mais produtivo. Uma vez que você elimina distrações e não se preocupa com o tempo, com a hora, porque é um tempo relativamente pequeno, 25 minutos, você consegue focar naquilo que você precisa fazer, você fica muito mais centrado e consegue produzir muito mais, com uma qualidade muito maior e muito melhor. Então, essa era a minha dica para hoje aqui para você, para te ajudar um pouquinho a ser mais produtivo, aproveitar melhor o seu dia, o seu tempo de estudo, enfim, as atividades que você faz no seu dia a dia, inclusive no seu trabalho, na gestão da sua empresa e na sua carreira. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, aproveite essa técnica, faça o exercício e depois comente aqui embaixo nesse vídeo e me diga o que você achou, se funcionou, se foi legal, se deu certo, se não deu certo. Compartilhe a sua experiência aqui para que a gente consiga saber se essas dicas aí que eu estou dando aqui no RH Academy estão ajudando você que me assiste, enfim, e outras pessoas com quem você se relaciona também. Beleza? Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu lá no início, já se inscreve agora e deixa o seu joinha e ativa as notificações para não perder nada. Isso é muito importante porque ajuda o canal a crescer, a aparecer para outras pessoas que, assim como você, também se interessam pelos assuntos que a gente trata aqui no RH Academy. A descrição completa desse vídeo e da técnica vai estar na descrição aqui desse vídeo, então você vai poder clicar ali, copiar, enfim, ler o passo a passo da técnica e adequar ela para o seu dia a dia. E eu espero que você tenha gostado, então se você gostou já se inscreveu, curte, compartilhe com todo mundo da sua família aí. Até a semana que vem. Tchau!